A Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, vai realizar a manutenção em Taubaté na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro. Os serviços programados para lavagem e desinfecção de reservatório estão previstos para ocorrer entre 7h30 da manhã e 2h da tarde, período em que será necessário interromper a distribuição de água tratada. A expectativa é a que a recuperação da distribuição ocorra gradualmente a partir das 14h, com a recuperação do sistema de abastecimento que atende os bairros Parque Três Marias, São Judas Sadeu, Chácara Silvestre e Adjacências. Emergências poderão ser informadas pelo telefone 0800 05 50 195. Com 14 bilhões e 300 milhões de reais a mais no bolso neste final de ano em relação ao Natal de 2009, o brasileiro vai gastar menos para comprar eletrônicos e itens de informática, que estarão com um preço quase 50% mais barato do que no mesmo período do ano passado. O poder de consumo do brasileiro aumentou com o avanço do emprego e dos reajustes de salário acima da inflação. Com isso, os consumidores receberão 14 bilhões a mais no 13º salário de 2010 do que em relação ao ano passado, já descontada a inflação. Esse aumento de renda deve garantir o maior Natal da história, apesar da queda de preços dos produtos. A receita do varejo em dezembro deve atingir 88 bilhões e 200 milhões de reais e crescer 10,8% em relação a 2009, segundo projeções da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Saiba como fica o tempo em todo o país. Sábado de céu nublado com chuvas no leste de São Paulo. Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas em Minas Gerais. Já nas demais áreas do sudeste, o céu ficará parcialmente nublado. Máxima de 36 e mínima de 10 graus. Sábado de céu nublado no sul do país. Haverá também uma névoa úmida e seca no decorrer do dia no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Máxima de 30 e mínima de 6 graus. Sábado de céu nublado com chuvas e trovoadas no Distrito Federal e em Goiás. Nas demais áreas do centro-oeste, sábado parcialmente nublado, com baixa umidade relativa do ar. Máxima de 36 e mínima de 16 graus. Chuvas e trovoadas neste sábado na Bahia, no Maranhão, no Piauí e pode chover também em Alagoas e no Ceará. Máxima de 39 e mínima de 17 graus. Sábado de chuvas e trovoadas no Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Céu nublado com chuvas e trovoadas em Tocantins e no Pará. Máxima de 36 e mínima de 21 graus. Termina aqui o RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Máxima de 36 e mínima de 25 graus. A qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional. A quoi que você já fez? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto